As fotos são de um acidente que aconteceu essa semana no Conjunto Morada do Morro, em Senador Canedo. O carro capotou depois de desviar dos buracos na rua. Também por causa dos buracos, o seu João não pode mais curtir o fim de tarde na porta de casa. É perigo até cair uma pedra no olho da gente, né, cegar uma criança também, ter menino, né, isso é o maior perigo. Por causa dos buracos, a calçada da casa também ficou estragada. Foi o ônibus que estava vindo, e aqui para muito carro, aqui também, sabe, e aí eles correm demais da conta o ônibus aqui. Aí ele foi desviar, ele subiu em cima da calçada aqui, ó, eu estava em cima da calçada e ele foi e passou, ele quase passou em cima de mim. E acidentes são comuns, o Adrian mesmo já caiu de moto. Eu estava passando aqui na rua, estava vindo o ônibus também, e aí eu, quando eu estava em cima do ônibus, quando eu fui desviar, eu caí no buraco. Se eu desviar, se eu bati no ônibus. Eu acho que esses buracos não resolvem tampar, porque eles vêm, cobrem, devido a água que escorre aqui o tempo todo, vai descobrindo o buraco. Além dos buracos, os moradores também reclamam que na rua S3 os motoristas andam em alta velocidade, com prejuízo para a Neide. Antes ela tinha um espetinho na calçada da casa dela. A renda extra não deu certo. Teve que fechar, porque devido a velocidade que eles passavam, molhava todo mundo, sujava todo mundo ali, a parede mesmo, as coisas ficavam estragadas, eu tive que fechar. Quem passa de carro também concorda. A rua é movimentada e por isso merecia uma atenção melhor. É a sorte que está no período de chuva, né? Porque no período de chuva a gente não vê um buraco desse, a roda cai dentro e quebra a ponta de eixo, né? Os moradores pedem providências para evitar que novos acidentes aconteçam. Tem que ter uma miuria, ter uma buraqueira, fazer uns quebra-mola, né? A gente pede muito um quebra-mola também para eles, para ver se reduz, sabe, a velocidade, porque corre demais da conta, que passa muita criança, sai criança ali da escola, sabe? Sobe muita criança aqui, tem senhora de idade que sobe aqui para pegar o ônibus ali, então eles têm que andar devagar também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.